Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Estado, queria aproveitar para efetuar aqui uma declaração de interesses. Sr. Ministro, conhecemos há alguns anos, a fruto dos cargos que temos vindo a ocupar, eu tenho por pessoa séria, rigorosa e com sensibilidade para os assuntos da governação. Mas permita-me uma observação, transversal à sua ação governativa. Falta-lhe um rasgo, não de genialidade, porque é do homem da lâmpada, mas visionário, que antecipa os problemas do futuro ou estimula o melhor que os portugueses têm para dar, a exemplo dos momentos marcantes da nossa história. E aquilo que estou a falar é a capacidade de supressão dos portugueses. Eu vou-lhe dar alguns exemplos e vou-lhe colocar três questões. Primeira questão, apoio ao comércio em geral e de fronteira em particular. Passou um ano e faltou um plano de modernização e apoio ao comércio do país e das zonas de fronteira, fustigadas pela conjuntura e pelo drama do encerramento das fronteiras. Como tudo poderia ser diferente, para melhor, com a implementação atempada deste plano e apoios efetivos ao comércio. Agora é que vai ser. Vamos a tempo. Segunda questão, apoio à indústria, competitividade e internacionalização. Há um ano manifestei a preocupação do PSD pela fraca e decepcionante execução do Compete 2020. Passados um ano, somente apresentamos uma execução de 53%, apesar da taxa de compromisso de 120%. Com uma taxa de compromisso de 120%, como justificam uma execução de pouco mais de 50%. Por que as candidaturas estão aprovadas e não executadas? Por incapacidade do Compete? Por que os promotores desistiram? Ou estará aqui a justificação da substituição do Presidente do Compete nos últimos dias? Terceira questão. O PRR, o famoso plano dos 12.800 milhões de euros que o Portugal tem ao seu dispor, não tem uma estratégia, não tem uma ação, não tem uma medida sobre turismo. Se lermos todas as folhas, todas as linhas, não há nada sobre turismo. Mas pior que isso, Sr. Ministro, não há sequer referida uma única vez a palavra turismo neste plano. Muito obrigado. Eu sou o que tenho para dizer.